Rapaziada, eu tenho uma ótima notícia pra dar pra vocês, mano. Já vou começar o vídeo assim, soltando a bomba boa logo com vocês, porque é desse jeito que eu sou, tá ligado? Seguinte, eu pretendo fazer muitos eventinhos daqui pra frente lá no meu Discord, mano. E o primeiro que eu vou fazer aqui, que na verdade nem é o primeiro, mas é, por enquanto, o maior de todos, mano. É que se liga só nisso, rapaziada. Eu tô sorteando lá no meu Discord, literalmente aqui, mano. Três Game Passes de 2K de Robux. E, mano, tem um outro giveaway aqui em cima, se liga, que é de 400 Robux, não é esse aqui na real. É esse aqui, ó, 400 Robux que acaba em quatro dias. E aqui tem um de um mês de Nitro que acaba em cinco dias, na verdade, mano. E se liga, rapaziada, se liga só nisso. Na hora que esse eventinho aqui que eu tô sorteando 3K, três Game Passes de 2K de Robux acabar, eu vou fazer um vídeo, literalmente, pegando um monte de inscritos, assim, aleatório meu e dando, tipo, Game Passes pra eles de graça no AF, tá ligado? E eu vou gravar isso em vídeo. Eu acho que vai ser legal, é um conteúdo que eu, pelo menos, nunca vi ninguém fazer antes, mano. Mas, seguinte, antes de eu explicar pra vocês como que vai funcionar pra participar desse sorteio aqui, mano, bora ali pro jogo porque eu não aguento mais ficar na minha área de trabalho aqui, mano. E, por enquanto, só tem, tipo, 29 pessoas participando desse sorteio aqui de três Game Passes de 2K de Robux, tá? Lembrando que vão ser três ganhadores e cada um vai ter dois mil Robux pra gastar como quiser. Se quiser comprar, sei lá, Super Lucky no Anime Fighters ou gastar dois mil Robux em outro jogo, se você for um dos três ganhadores, você vai ficar à vontade pra gastar dois mil Robux aonde você quiser, mano. E, provavelmente, não vão ser tantas pessoas, assim, que vão participar. Tem, tipo, 29 por enquanto, é bem pouquinho. E eu acho que não vai aumentar tanto, então as chances de você ganhar são bem altas. Porque, além de não ter tanto participante, mano, ainda vão ter três vencedores. Então, se liga só nisso daqui, mano. Pra participar do sorteio, rapaziada, a única coisa que vocês têm que fazer é baixar o aplicativo Kawai aí no seu celular lá na Play Store. Eu tenho certeza que você conhece esse aplicativo, na verdade, porque todo mundo conhece o Kawai. Mas, enfim, mano, é bem simples e, tipo, não tem requisito nenhum, tá ligado? Baixou o Kawai lá na Play Store, você vai entrar nele e vai fazer login com o seu e-mail. Ou, sei lá, você vai fazer login nele de qualquer forma, da forma que você bem entender, tá ligado? E depois que você fizer login, você vai clicar nesse ícone aí dentro do aplicativo, né? Você vai clicar nele e você vai ser redirecionado pra essa página aí. Depois é só você ir nesse lugarzinho bem aí que tá aparecendo na tela, mano. E você vai colocar o código que eu vou deixar aí na descrição, mas eu também vou deixar lá no Discord, tá? Enfim, você vai usar esse código. E depois que você usar, mano, você vai tirar print mostrando que você usou o código. E depois é só mandar lá no Discord, mano. Depois que você tirar a print mostrando que você usou o meu código, você vem aqui em comprovante no Discord, tá vendo? Em cima de site geral, ó, comprovante, aí você cria um novo ticket. Aqui, ó, vou criar um pra vocês, ó, cria um novo ticket. Depois que você criar o ticket, vai aparecer aqui embaixo, ó, ticket criado. Você clica bem aqui em cima, aí você vai vir pra essa sala. Dentro dessa sala, é só você literalmente mandar print aqui dentro, mostrando que você usou o código. E pronto, mano, depois que você mandar print aqui, você automaticamente já vai tá participando do sorteio da Game Pass aí de 2 mil Robux, mano. Então viram como é fácil, é literalmente só fazer isso daí que você vai tá participando, tá? O Discord aí vai tá no primeiro link da descrição e além do Discord aí, também vai ter o código do Kawaii pra você usar pra participar, mano. Então, sei lá, participa aí, você não tem nada a perder, né, velho? Você só tem a ganhar, na verdade. Imagina se você ganha 2 mil Robux aí, mano. Lembrando que tá tendo outros sorteios lá no Discord e quando esse acabar, eu vou fazer aquele vídeo que eu falei e vou chamar uma galera aleatória do meu Discord pra dar Game Pass pra ela aqui na Anime Fighters. Então, mano, sei lá, aparece aí no Discord, participa do sorteio e... Nossa, o que é isso aqui? Caramba, o que é que fica secreto? Eu nunca tinha visto isso antes, mano. Entra no Discord, participa do sorteio aí, vai que você ganha 2 mil Robux e futuramente eu vou chamar uma galera aleatória lá do Discord. Então, se você for free to play, tenta aí, mano. Vai que você, mano, você vai ter muitas chances pra tá ganhando Game Pass aí, porque esse é um bagulho que eu nunca vi ninguém fazer antes e eu tô fazendo aqui pra ajudar meus inscritos e tal. E de qualquer forma, eu também vou ser ajudado com isso, né, rapaziada? Mas enfim, o Discord vai tá aí no primeiro link da descrição, mano. Entra e usei um código, manda em print e participa lá do sorteio, porque vai ter pouca gente participando e vai ter muitos ganhadores, então você provavelmente vai poder sim ganhar, velho. Tirando isso, rapaziada, se liga só nisso daqui, velho. Eu tô com literalmente 32 frutas divinas aqui e, mano, eu acho que chegou o momento aqui, tá? O momento de eu tentar a sorte aqui, porque se liga, eu tô com bastante Gilgamesh. Porém, eu só tenho um Gilgamesh Shine, que é esse com Tactical 3 aqui, né? E eu preciso fazer uns Divinos Shines aqui pra transformar esse meu Gilgamesh em Limit Breaker e é isso que a gente vai fazer agora, mano. Lembrando que... deixa eu ver minha Limit Breaker aqui. Olha só, eu já tô fazendo um Endeavor com Tank Limit Breaker aqui e ele vai sair em um pouco menos que 5 dias, porque eu vou ficar muito tempo na sala do tempo, né, velho? Então, na hora que esse Divino aqui sair, eu já tenho que ter outro preparado, outro quentinho pra colocar ali e virar Limit Breaker também, né, mano? E o próximo da lista aí é esse meu Gilgamesh Shine aqui com Tactical 3. Porém, eu preciso de mais dois Gilgamesh Shine e a gente vai ter que tentar a sorte aqui agora, né, mano? Deixa eu chegar aqui em Kimera Jungle e... beleza, vamos tentar a sorte, velho. Eu só tenho uma tentativa, porque eu vou gastar as 32 frutas que eu tenho todas aqui. Então, tomare que venha. Eu vou ir de primeira, eu não vou nem tentar fazer um erro, forçar um erro aqui. Vou converter. Esse aqui é um Divino muito bom, já foi. Cliquei no converter aqui do Gilgamesh e tomar que deu certo, né, mano? E... por favor... Ok, crafting sucess, deu certo, mano. Beleza? Se liga aqui no meu inventário. Agora a gente tem dois Divinos Shines aqui. Esse daqui ele vai virar sacrifício pro Limit Breaker e esse daqui vai ficar... mano... Esse vai ficar ultra potente, velho. Mas enfim, é isso. Agora a gente só precisa ficar lá na sala do tempo e esperar que o Ender Vossaya pra eu conseguir colocar esse meu novo Gilgamesh aqui. E depois esperar que o Gilgamesh saia de novo e tal. E eu provavelmente vou gravar um vídeo tirando eles da Limit Breaker lá, né, mano? E aliás, rapaziada, como vocês podem ver, eu tô com 4 Y de Yen aqui. E, mano, eu acho que eu tô top 6 ou 7 de Yen. Na verdade, eu tô 6, mano. Eu dei uma caída porque, na verdade, aquele dia eu disse que eu ia farmar, velho. Mas eu fiquei com tanta preguiça e tanto sono que eu só fui dormir, mano. Mas se liga, eu tô bem aqui, ó. Eu tô pertinho, na verdade. Se eu farmar durante algumas horas, eu consigo pegar, tipo, 4.7 Y. E eu chego no top 3 de Yen aqui facinho. Eu só não sei se eu vou fazer isso, mano. Porque pra farmar bastante Yen, eu preciso do meu time principal e, infelizmente... Ou felizmente, na verdade, né, eu botei os meus 3 mais fortes na Incubadora. Que são os meus 2 Limit Breakers e eles vão sair só daqui um tempo, hein, mano? Então eu tô com o meu time secundário e o meu time secundário não é tão forte assim pra eu, tipo, farmar Yen, né, cara? Se liga, o meu time secundário é literalmente isso. Tem 2 Divinos aqui e o resto é tudo líder, filho. Porque tem 3 na Incubadora e tem 1 na Limit Breaker. Então eu só tenho 2 bonecos e tudo de líder. Porém, com esse time secundário de 2 personagens, eu tenho 51 quadrilhões de DPC, né, mano? Então, é, eu não tô forte. Na verdade, eu tô muito longe de estar forte com esse time aqui secundário. Porém, eu nem vou usar ele de qualquer jeito mesmo, né? Porque eu não vou farmar enquanto meus bichos não saem da Incubadora. Eu vou ficar com um time lotado de Draconic e vou só ficar pegando Meteoro, mano. E, aliás, eu tô pensando em fazer o vídeo que eu vou ensinar a farmar Yen amanhã, mano. Então, sei lá, se você precisa muito desse vídeo, não esquece de deixar o like aí e comentar o que você quer, né, mano? Porque aí eu já trago logo amanhã o videozinho ensinando a fazer o Farmas aqui, né, velho? E como vocês podem ver, eu tenho literalmente 4 Y aqui de Yenes, mano. Mas, bom, isso é tudo que eu tinha pra dizer e fazendo esse vídeo aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver interesse, participe lá do sorteio, mano. Você não tem nada a perder e você só tem a ganhar, né, mano? Gamepezinha de 2 mil Robux. Quem não quer, né, cara? Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchauzinho, manos. Tchau, tchau, tchau.